Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começando mais um vídeo, dessa vez é vídeo de Unbox, como vocês estão vendo aqui, é o Motorola G54, essa versão aqui é de 8G com 256G de armazenamento e tem memória Boost que atinge até 16GB, olha o que vocês estão vendo aqui na traseira dele, está vendo aqui a câmera de 50MP com o iOS, velocidade 5G, aproveita a tela de 6.7 Full HD Plus e Dolby iTunes, sistema de fone de sonda, ele tem Dolby iTunes, bora fazer um unboxing, outro também, o Moto G34 eu não fiz, mas qualquer coisa eu boto aí, ele depois, desculpa o carro passando aí, certo, bora ver o que vem tanto no aparelho, né? O celular da Motorola tem essa visão que ela cheira, a caixa tem um cheirinho agradável na caixa dele, né? Estou vendo aqui, já vai a chave injetora do chip, vou mostrar para vocês, o cabo, o cabo que vem nele, tipo seco, tipo ar, e o carregador de 20W, né? Depois vai voltando aqui, o carregador de 20W, né? Com tipo C, com tipo A, eles são 1 metro, 1 metro, né? Ele é muito estendido. Agora vamos para o principal, que é o aparelho, né? O aparelho aqui, tela de 6, como eu falei para vocês, 5G já, e vamos ver o brinquedinho, a palma é super grande, viu? Na lateral direita aqui, tem o botão de ligar, aumentar e abaixar, né? Em cima temos o detalhe aqui, do som, né? Dolby iTunes, ao contrário, né? O microfone em cima, e do lado esquerdo, a bandejinha, embaixo temos a entrada P2 para fone de ouvido, né? P2 é a saída de som mais embaixo aqui, né? Agora aqui vamos ver a traseira dele, olha, a traseira dele imita um couro, couro vegano, né? Que nem falaram, ó, é bem bacana a pegada com os módulos da câmera, né? 50 megapixel, quadripixel, né? O Waze aí, bora ver se vai ter bateria, eu não vou fazer a inicialização, porque aí vai, aqui é mais a pão box, não é mesmo? Então é isso, tchau, tchau, dá um joinha para fortalecer aí, qualquer coisa eu vou botar o Moto G34, viu? Muito bonito, a pegada aqui é totalmente diferente, não escorrega não, ó, top! Então é isso, valeu, fui!